Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que tu pode utilizar para tu conseguir também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, um investidor ou uma investidora sempre em alta? Aquela investidora que consegue simplesmente blindar o seu patrimônio das quedas da Bolsa de Valores e ainda alavancar a sua rentabilidade, tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda. Ou seja, que consegue ter resultado de verdade independentemente da direção da Bolsa de Valores. O tema do nosso episódio de hoje é É melhor esperar a volatilidade diminuir para você começar a investir na Bolsa? Ou é melhor começar a investir agora, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui em que a Bolsa realmente está... Como é que eu posso dizer? Não está um mar calmo, está um mar nervoso, está uma montanha russa. Como eu digo que foi ativado nesse ano, em 2020, o modo montanha russa na Bolsa de Valores. Resposta nua e crua para essa pergunta. Não. Não é melhor esperar a volatilidade diminuir para você começar a investir na Bolsa de Valores. Essa é a resposta. Mas agora eu vou te explicar o porquê que não é melhor tu esperar. Essa volatilidade, a Bolsa, ela acalmar para tu começar a investir. Porque o que acontece? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente isso. E é um aprendizado que, sem dúvida, você vai conseguir levar para qualquer outro episódio em que tiver uma turbulência no mercado financeiro como esse. Como essa turbulência que está acontecendo agora. Isso por quê? Basicamente, existem dois tipos de investimento. Quando a gente vai investir o nosso dinheiro, existem dois tipos de investimentos. Investimentos categorizados como investimentos de renda fixa e os investimentos categorizados como investimentos de renda variável. Qual é a grande diferença deles? Renda fixa, basicamente, me dá uma rentabilidade fixa. Renda variável me dá uma renda, uma rentabilidade variável. E o maior problema da renda variável é que ela varia. Exatamente. Esse é o maior problema, é que ela varia. Só que, ao mesmo tempo que é o maior problema, essa é a solução. É o fato que faz a gente conseguir lucrar muito na Bolsa de Valores. O fato de ela variar. Porque o que difere o investimento de renda variável e de renda fixa, principalmente? Claro, o investimento de renda fixa, o que é o investimento de renda fixa? Eu investi no título público, eu investi no CDB, eu investi no LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, todos esses tipos de investimentos. Isso é renda fixa. Na prática, o quê? É o empréstimo que a gente faz para alguém. Então, quando eu invisto em um investimento de renda fixa, estou emprestando dinheiro para alguém. Se eu estou investindo em um título público, eu estou emprestando dinheiro para o governo federal. Se eu invisto em um CDB, estou emprestando dinheiro para um banco. Se eu invisto em uma debênture, estou emprestando dinheiro para uma empresa. E aí, em troca desse empréstimo, é bem como funciona quando a gente vai lá fazer um empréstimo. O que acontece? Em troca de pegar aquele dinheiro emprestado, a gente tem que pagar uma certa taxa de juros, certo? E aí, o que acontece com os investimentos? A gente ganha uma rentabilidade. Essa é a única diferença. Ao invés de a gente ganhar uma taxa de juros, a gente ganha uma rentabilidade. E aí, o que acontece? É uma rentabilidade fixa. Então, eu vou receber um pouquinho ali, mês após mês, ano após ano, eu vou ter aquela renda fixa vindo. Quando eu invisto em investimento de renda variável, o investimento em renda variável não é um empréstimo. Ele é uma posse, é uma propriedade. Então, por exemplo, quando eu invisto em ações, o que eu estou fazendo? Eu estou comprando uma parte de uma empresa. Basicamente, eu estou me tornando proprietário de uma parte de uma empresa. Estou me tornando mais um dono, mais um sócio daquela empresa, certo? Como eu estou me tornando um dono de um negócio, o que acontece? Eu tenho que correr os riscos que um dono de negócio corre. Inclusive, investir em ações é a melhor maneira de se empreender indiretamente. Para aquelas pessoas que não querem ter um negócio próprio, poxa, eu tenho medo de ter um negócio próprio, não é para mim, eu prefiro trabalhar em algum local, prefiro não ter meu negócio próprio. Zero estresse tem como empreender indiretamente investindo em ações. Porque você acaba se tornando sócio de negócios bilionários, vários deles que têm uma grande rentabilidade e você tem também os frutos disso. Só que pelo fato de você ter os frutos disso de forma positiva, você também corre os riscos, certo? Que o dono de um negócio corre. Quando você investe em um fundo imobiliário, que também é um investimento de renda variável, o que acontece? Você está comprando uma parte daquele fundo imobiliário. Ou seja, um fundo imobiliário é um investimento que você pode fazer. A partir de R$100, você pode investir em um fundo imobiliário. Que nada mais é do que vários investidores, eles se reúnem, certo? E aí, não necessariamente de forma organizada, eles simplesmente compram cotas de fundos imobiliários. Tem um gestor desse fundo de investimento imobiliário. E ele diz assim, ó, eu tenho um projeto de comprar o prédio tal, ou o galpão tal, e colocar isso para alugar. Eu preciso de dinheiro dos investidores para conseguir fazer essa aquisição. Coloco para alugar e dou 95% da rentabilidade que eu tiver com os aluguéis, eu dou lá para os cotistas dos fundos imobiliários. Ou seja, para quem comprar as cotas dos fundos imobiliários. Então, eu investir em um fundo imobiliário, nada mais é do que eu comprar partes de imóveis. Eu, mais centenas de milhares de pessoas, ou mais milhares de pessoas, a gente investe um pouco, cada um investe um pouco em um fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário vai lá comprar imóveis, coloca para alugar, e aí a gente ganha a rentabilidade disso, certo? Ganha justamente 95%, pelo menos, do aluguel mensal que o fundo imobiliário recebe, ele distribui para os seus cotistas, ou seja, para quem investe naquele fundo imobiliário, de forma totalmente isenta do imposto de renda. Quando eu invisto, então, em um fundo imobiliário, eu estou me tornando o quê? Dono. Eu estou comprando a propriedade. Então, por exemplo, se eu investir R$100, R$1.000, R$10.000 em um fundo imobiliário, eu estou comprando um tijolinho, ou estou comprando uma parede, ou estou comprando, quem sabe, quase um imóvel, um andar inteiro, se eu for investir muito dinheiro em fundos imobiliários, um andar de um determinado edifício. Porque o fundo imobiliário investe em vários imóveis, né? Alguns investem em só um, outros investem, os que a gente prefere, os investidores sempre em alta. Investem em mais imóveis, um fundo imobiliário tem que ter, pelo menos, ali, uma certa variedade de imóveis, mas eu estou me tornando dono. E isso está dentro do universo da renda variável. E o problema é que isso varia, né? O preço dos imóveis varia ou não? Varia. Com certeza, a gente só não enxerga. Quando a gente investe por meio de fundos imobiliários, a gente vê isso variando. O preço de um imóvel físico varia? Claro que varia. Só que a gente não enxerga por quê? Simplesmente porque não tem ninguém comprando e vendendo a todo momento. Mas sempre, o que define o preço de um investimento de renda variável? O preço que foi feito na última negociação de compra e venda. Então, basicamente, quanto que vale um imóvel? Um imóvel vale o preço, certo? O preço da última negociação de compra e venda. E aí, o que acontece? Como é o preço da última negociação, a cota tem um valor. Como ela é negociada, a cota do fundo imobiliário é negociada a todo segundo, das 10 da manhã às 5 da tarde. O que acontece? Esse preço fica variando. Das ações, a mesma coisa. Uma ação é uma parte de uma empresa. Então, o preço dessa ação fica variando. E isso é o que nos dá um certo temor. Isso é o que nos dá medo. Porque o ser humano, ele nasceu para quê? O que é a missão da nossa mente? É manter a gente vivo. Fazer a gente sobreviver. Tudo aquilo que é oscilação, tudo aquilo que muda, a nossa mente quer fazer o quê? Quer que a gente fuja daquilo ali. Então, pode ver. Se qualquer coisa que fuja à normalidade, nos gera medo. E com os investimentos, não é diferente. Só que em 2020, a bolsa entrou no modo montanha-russa. E isso ativou justamente esse princípio básico do ser humano, que é o medo. E é um princípio básico que é benéfico. É benéfico. Eu ter medo é bom. Por quê? Porque isso faz eu me cuidar. Faz eu ficar mais atento a tudo que está acontecendo. Só vira ruim quando isso me paralisa. Basicamente, quando que o medo me paralisa? Quando eu tenho dúvida. Porque se eu não tenho dúvida, o medo não me paralisa. Faz sentido? Então, o medo só te paralisa quando tu tem dúvida. E talvez essa seja a dúvida que tu esteja encontrando hoje e tu não sabe exatamente. Se é melhor investir agora, que tem uma certa turbulência na Bolsa de Valores, ou é melhor esperar isso acalmar o mar, ficar mais calmo, a gente voltar lá para sair do modo montanha-russa e voltar lá para o modo da serpentezinha, aquela que no parque de diversão fica só andando assim e não tem oscilação nenhuma. O que é melhor eu fazer? Basicamente, a gente fica com medo de entrar na Bolsa de Valores agora, só que não faz sentido nenhum a gente ficar esperando para começar a investir na Bolsa depois. Por quê? Vamos pensar. Por que que... Começa a prestar atenção bastante agora, tá? A conversa não vai ser muito simples, mas vai ser totalmente inteligível para ti. Por que que a Bolsa panicou? Por que que as ações caíram muito nesse momento? É porque existe mais risco? Manda aí nos comentários, que eu quero saber. Qual a tua opinião? Por que que a Bolsa caiu muito? Por que existe mais risco agora? Sim ou não? O que que tu acha? Manda aí nos comentários. Só manda um sim ou não. O risco não aumentou. E por que que o risco não aumentou? Por que que eu te garanto que o risco não aumentou? O risco, ele é o mesmo. O que que aumentou? O que que mudou? O que que a volatilidade quer nos dizer? O que que essa mudança de preço, o que que uma queda prolongada, o que que uma alta prolongada quer nos dizer? O risco aumentou? Não. Quer dizer que a nossa percepção sobre o risco aumentou. E isso, por mais que seja algo realmente sutil, isso faz toda a diferença no teu processo de investimento. Isso faz toda a diferença na tua vida como investidor, na tua vida como investidora. Por que? Na verdade, o risco, ele sempre existiu. Só que a gente tava o quê? A gente tava embriagado com as altas da Bolsa. E assim, a gente só enxergava que podia vir alta. A gente não enxergava os riscos que a gente não tem como enxergar mesmo. Porque os riscos, eles existem. Eles estão sempre por aí, certo? O risco tá sempre por aí. Se eu der mole, alguma coisa acontece. Só que quando eu percebo o risco, isso ativa o medo. E o medo ativado faz com que muitos investidores façam o quê? Começam a vender suas ações porque eles perceberam agora que existe um risco. Só que o risco, ele é permanentemente ativo. Ele tá sempre ativo. Isso, olha só. Deixa eu te mostrar um livro. Isso é até um livro que tá bem machucadinho. Aqui, ó. Tem várias orelhinhas. É tanta coisa que eu marquei. Mas esse livro aqui, ó. Mudou totalmente quando eu li a minha percepção como investidor. A lógica do cisne negro, que é do Nassim Nicolás Taleb. Basicamente, o que é um cisne negro? O que ele explica o que é um cisne negro? Um cisne negro é um evento raro, imprevisível e de alto impacto. Em todos os momentos que a bolsa tava subindo e começou a cair, veio um cisne negro. Simplesmente um risco que a gente não detectava, ele simplesmente apareceu e se materializou. Então a gente percebeu o risco. O risco já existia? Sim. O risco sempre existiu. Só que a gente passou a perceber ele. Todas as vezes que a bolsa tava caindo e do nada ela começou a subir, o que que aconteceu? Veio um cisne negro. Algum evento raro, imprevisível e de alto impacto. Só que um risco que foi positivo. Porque risco não necessariamente é algo que vai fazer eu ter uma perda. Não necessariamente isso, tá? O risco, ele é algo que vai fazer a normalidade se alterar. O que que é a normalidade se alterar? Poxa, se tá subindo, quando a normalidade altera, é uma queda. Se tá caindo, o que que é a normalidade? É a queda. Então vem um risco e se materializou, começa a subir. Então, basicamente, isso aqui é a base do investidor sempre em alta. É a base daquele investidor que consegue lucrar com a bolsa em qualquer direção. Os riscos sempre existem. Estão permanentemente na nossa frente. A gente só não percebe. A gente só não percebe. E a gente fica investindo achando que tem pouco risco. Poxa, em 2016, tinha muito... Em 2000, perdão. Em dezembro de 2019, tinha muito risco pra se investir? Tinha o mesmo risco que tem hoje. Exatamente o mesmo risco. O risco, qual o risco que existe? Da bolsa, poxa, tô investindo numa ação, o risco é ela ter uma queda de 100%. Ela pode cair 100% ou ela pode se valorizar infinito. Não tem um limite pra alta. Mas essa assimetria, isso existe a todo momento. O que muda é a percepção da gente em relação ao risco. E o pior risco é aquele justamente que a gente não enxerga. Por exemplo, Vinícius, tu sabia que ia acontecer todo esse caos esse ano? Que a doença ia aparecer? Óbvio que não. Mas o risco, ele tá sempre aí. O risco é como que é o processo correto de eu olhar pros investimentos? E como é o processo errado e que a maioria das pessoas fazem? O processo errado é eu ficar olhando pra probabilidade. A pior coisa do mundo, pra mim, desculpa se alguém é estatístico, se é estatística, mas é uma opinião pessoal, tá? Pra mim, a pior coisa do mundo se chama probabilidade. A probabilidade, ela te dá uma falsa sensação de certeza. Ela te dá uma falsa sensação de segurança. Ela faz tu sentir assim, ó, não, a bolsa vem subindo há quatro anos, o país tá crescendo, tá tudo normal, a bolsa vai subir, vou lá investir. E aí, a pessoa vai lá, investe tudo em ações. Dezembro, quanta gente, quanto depoimento já recebi? Já recebi depoimento de pessoas dizendo que venderam o seu apartamento, um casal, mandou um comentário. Vendemos um apartamento, investimos tudo em ações, e aí perdemos 40% do nosso dinheiro, não sabemos o que fazer, etc e tal. Então, qual é o ponto-chave? Que o risco não aumentou, o risco sempre existe. É justamente por isso que não faz sentido de ficar esperando a oscilação acabar. Porque a oscilação, o momento que a oscilação acabar, vai ser pior. Sabe por quê? Porque a percepção sobre os riscos que estão ali na frente, e que a gente não consegue enxergar por natureza, porque são cisnes negros, basicamente, são eventos raros, imprevisíveis, imprevisíveis, naturalmente imprevisíveis e de alto impacto, a gente não vai ter nenhuma percepção sobre eles. Entende? Entendeu o meu ponto? Entendeu justamente o que eu quero dizer? Então, é justamente por isso que o risco não aumentou. O preço das ações caiu absurdamente. Eu te digo mais, o risco diminuiu. Sabe por quê? Porque lá em janeiro o risco era maior, eu estava pagando, poxa, 40% mais caro por uma ação. 40% mais caro. E o risco era o mesmo. A gente só não enxergava o risco. Isso não quer dizer que a Bolsa não possa cair mais 50%. Pode cair. Isso é inerente ao investimento em renda variável. Qual é o problema? A gente vê as ações subindo nos últimos anos de forma muito forte, vigorosa, com o passar dos tempos. E a gente acha que não tem risco investir em ações, porque o país estava crescendo, porque as ações estavam subindo. A gente ficou olhando para o retrovisor o que aconteceu nos últimos seis meses, o que aconteceu nos últimos 12 meses. e a gente se embriaga com essas doses, esses martelinhos de alta da Bolsa. Entende? Esse é o maior problema. Quando eu acho que não tem o risco, eu posso continuar achando por bastante tempo. Vem um cisne negro, simplesmente, o evento raro, imprevisível, de alto impacto, e muda todo o jogo. Isso aconteceu agora. Isso aconteceu em 2016. Isso aconteceu em 2014, quando começou a maior crise da história republicana brasileira. Isso aconteceu lá em 2008, quando ocorreu a crise do subprime. Isso aconteceu lá em 2002, na eleição do ex-presidente Lula. Isso aconteceu em 2014, na eleição da ex-presidente Dilma. 2013, perdão. Na eleição da ex-presidente Dilma. 2013, 2014. Agora eu não vou me lembrar exatamente. Ninguém esperava que ela fosse ganhar a eleição. O outro candidato estava na frente. Isso aconteceu em 2002, que foi quando estourou a bolha das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. Isso aconteceu em 94, quando veio o Plano Real. Isso aconteceu em 97, quando veio a crise asiática. Isso aconteceu em 98, quando veio a crise russa. Isso só pegando nos últimos 25 anos, 26 anos. Entende? Então, consegue perceber que, a todo momento, acontecem, existem acontecimentos, acontecimentos se impõem. E, realmente, eles não estão nem aí, para a minha opinião, se eu acho que tem muito risco ou pouco, porque o risco está sempre no ar. Imagina que o risco é o ar. Sempre tem risco para investir. Você sempre tem a possibilidade de perder grande parte do seu patrimônio e você está investindo só em ações. É por isso que o investidor sempre em alta jamais investe somente em ações. Por quê? Porque é totalmente natural virem essas quedas. Em 1997, 98, veio a maior queda da história da Bolsa, 65%. Em 2002, mais 53%. Em 2008, 58,9%. Em 2014 até 2016, 46%. Agora, 47,5%. Sem dar nenhum sinal. Então, a principal coisa, a gente ainda tem assunto para falar aqui, mas a principal coisa que eu quero que você entenda é que o risco, ele não aumenta nem diminuiu com o passar do tempo, com os acontecimentos. O risco, ele existe e ele sempre está em nível elevado a todo momento. Principalmente quando a maioria das pessoas acreditam que não tem risco. Aí é o momento de maior risco, de pior risco. E tem muita gente que me pergunta, Vinícius, tu acha que agora é a hora de entrar e começar a investir na Bolsa? Qual é, o que eu posso te dizer? A melhor resposta que eu tenho para te dizer é o seguinte, olha, na minha concepção, se tu agir como um investidor sempre em alta, como uma investidora sempre em alta, que basicamente entende que a todo momento existe risco, por isso eu preciso, poxa, eu vou investir em ações, eu também tenho que investir em outros investimentos que se valorizam quando as ações caem. Eu tenho que ter um portfólio de investimentos, eu tenho que ter uma carteira de investimentos que faça eu lucrar em qualquer cenário. Se eu justamente for lá investir com uma carteira de investimentos que faça eu ter sempre um investimento que está se valorizando de forma positiva, que tenha uma combinação que faça eu lucrar em qualquer cenário, qualquer momento é o momento de entrar na Bolsa de Valores. Não importa se está tendo altas consecutivas, se está tendo momentos de quedas consecutivas, não importa, porque eu estou preparado para todos os riscos que podem acontecer. E uma coisa muito importante, independentemente de quem tu acompanha, independentemente de quem tu segue, dos vídeos de quem tu assiste, das pessoas que tu assiste vídeos sobre investimentos, nenhuma dessas pessoas sabe o que vai acontecer no futuro. Tem uma frase que eu gosto muito, acredito, se não me falo a memória, é uma frase do próprio Nassim Taleb, não vou roubar a autoria dela para mim. A realidade não está nem aí para a nossa opinião. E basicamente toda a projeção, basicamente toda a expectativa, basicamente qualquer provisão que eu queira fazer sobre o futuro, qualquer previsão que eu queira fazer sobre o futuro, nada mais é do que um achismo, uma opinião, porque eu encho ali aqueles modelos de cálculo com expectativas que eu tenho sobre o futuro e basicamente isso é um achismo. A base de tudo isso, de todo o cálculo, por mais que seja um cálculo por meio de uma fórmula que foi construída por um prêmio Nobel da economia, não importa, a base é tudo achismo, é o quanto a gente acha justamente que vai estar um determinado indicador no futuro e a realidade ela não está nem aí para a nossa opinião, ela não está absolutamente nem aí para a nossa opinião, a realidade vem e se impõe, vem uma doença, se impõe, vem uma crise, vem uma quebra dos bancos de 2008, se impõe, vem a eleição desse presidente Dilma, se impõe, foi um cisne negro, querendo ou não, não estamos falando em política aqui, termos econômicos, foi um cisne negro que impactou na economia, o impeachment, foi um cisne negro, foi, quem é que ia imaginar que ia ter um outro impeachment no Brasil? quem é que ia imaginar depois da década de 90 que ia ter um outro impeachment? O próprio, se for olhar em 2002, em 97, todos esses casos, todos esses acontecimentos que eu te comentei, todos foram cisne negros, então, basicamente, o que acontece? Em resumo de tudo isso, o risco nunca diminui, a percepção sobre o risco aumenta ou diminui, quanto maior é a percepção sobre o risco, o que acontece? mais a bolsa cai, quanto mais a bolsa cai, mais baratas estão as ações, aqui eu posso até imaginar que o risco diminuiu, por quê? Porque se o preço está mais baixo, onde que tinha mais risco? Foca comigo, foca comigo, e me responde agora nos comentários, onde que tinha mais risco para eu investir, por exemplo, na ação da empresa ABC4, eu inventei aqui o nome de uma empresa, ABCD4, onde que tinha mais risco? Lá em janeiro, quando ela estava com o preço de R$100,00 por ação, ou agora que está R$50,00 por ação? Mandei nos comentários, onde que tem maior risco de queda? Lá em janeiro ou agora? Lá em janeiro que estava quase o dobro do preço ou agora? O que que tu percebe? Não significa que hoje, se eu começar a investir em ações hoje, ela não pode cair, pode cair 99%, pode cair 100% se a empresa falir. Agora, eu estava pagando muito mais caro lá, e lá eu estava embriagado com as altas da Bolsa. Por isso que nem nesse momento, eu jamais vou investir todo o meu dinheiro em ações, porque eu entendo que pode cair muito mais. Em 98, aqui no Brasil, a Bolsa caiu em média 65%. Se a gente for olhar os preços de agora, a Bolsa não está caindo 40% nesse exato momento. Então, tem muito mais espaço para cair. Se eu for olhar na crise de 1929, lá nos Estados Unidos, a Bolsa caiu 89%. Demorou 22 anos para a Bolsa voltar para o mesmo patamar. Patamar, perdão. Voltar para o mesmo patamar. Depois da queda em 2008, aqui no Brasil, levou 9 anos e 3 meses para a Bolsa voltar para o mesmo lugar. Poxa, eu vou ficar tendo rentabilidade negativa todos esses 9 anos e 3 meses, todos esses 22 anos? Não faz sentido. Por isso que o investidor sempre em alta, ele está sempre... Como que ele lucra sempre? Ele tem uma carteira de investimentos que favorece isso, que faz isso. Ele conseguir lucrar em qualquer cenário. Porque ele investe em investimentos negativamente correlacionados. Quando um cai, o outro sobe. Quando o outro sobe, um cai. E assim por diante. E usando técnicas específicas, ele consegue ir colhendo os lucros daquilo que está subindo e vai comprando mais aquilo que está caindo. Então, ele vai se aproveitando dos ciclos de mercado. Ele vai se aproveitando daquilo que está mais embaixo agora, porque posteriormente, daqui 5, 10, 20 anos, a gente não sabe quando, por isso que a essência é investir com foco no longo prazo, aquilo vai se inverter e aquilo vai começar a subir. Nunca vi um ciclo demorar 20 anos, tá? Demorou 20 anos para a Bolsa voltar para o mesmo lugar. Agora, o ciclo se inverteu em um intervalo muito menor. Os ciclos econômicos, os ciclos de mercado, eles duram mais ou menos aí uma média de 5 a 7 anos. Então, é uns 5 a 7 anos de queda, 5 a 7 anos de alta, 5 a 7 anos de queda e assim por diante. Certo? Então, qual é o foco disso aqui? Qual a percepção? O risco, ele não está maior agora. Só que o risco também não está menor agora. A gente consegue, a gente tem uma elucubração, por isso que eu fiz esse exercício contigo, que eu pedi para te deixar nos comentários, de que o risco está menor agora, por quê? Porque o preço está mais baixo agora. Faz sentido. Mas nunca esquece de que pode cair mais 90%, certo? É justamente por isso que a gente sempre se expõe de uma maneira agnóstica. Agnóstica. Independente se a bolsa subir ou cair, a gente vai lucrar. Por quê? Porque a gente entende que o risco está em todos os cantos, em todos os lugares. Recomendo fortemente você ler esse livro, tá? Ele é bem grandinho, ele tem... Não, não é tanto. Os outros do Taleb são maiores. Tem 458 páginas, tá? Esse livro aqui, A Lógica do Cisne Negro. E poucos são os livros que eu recomendo sobre finanças, sobre investimentos. Esse aqui é um deles, tá? Basicamente, cabe na minha mão os que eu recomendo. Não são nenhum dos clássicos, tá? Esse aqui é um deles. E foca sempre na tua exposição aos investimentos. Não em querer chutar o que vai bombar daqui pra frente. Se tu ficar chutando o que vai bombar daqui pra frente, tu vai correr o risco de ter uma queda de 50%. Poxa, vale a pena investir em ações agora? A todo momento vale a pena. Vale a pena eu investir em dólar agora? A todo momento vale a pena. Vale a pena eu investir em ouro agora? A todo momento vale a pena. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Essencialmente, eu não consigo perder o futuro. Por isso, eu tenho que me preparar pra qualquer cenário. Eu tenho que colocar minha armadura, tenho que preparar minha carteira de investimentos, preparar minha magar. Você vai conhecer o que é magar. Tenho que preparar minha magar pra eu realmente enfrentar os próximos dias. Porque os próximos dias podem ser de tranquilidade ou de montanha russa. Basicamente é isso. E não tenha dúvidas que quando a percepção sobre o risco diminuir, o que vai acontecer com os preços das ações? Vão estar possivelmente o dobro. Então, basicamente, é por isso que não faz sentido a gente ficar esperando pra começar a investir na Bolsa de Valores. Porque agora, quando o risco parece alto, os preços estão mais baixos. E, relembro, podem ficar muito mais baixos. Só que, ao mesmo momento, se eu esperar e o momento que a percepção sobre o risco for menor, os preços vão estar o dobro. E eu perdi todo esse upside, todo esse potencial de rentabilidade aqui, de pelo menos 100%. Entende? Então, quando eu me concentro em montar uma carteira que sobreviva a qualquer cenário, posso começar a investir na Bolsa de Valores a qualquer momento. E tem muita gente que me pergunta, agora é hora de começar a investir na Bolsa? Agora é hora de começar a investir nisso, naquilo? Poxa, se tu não começou ontem, o dia era hoje. Se hoje não deu, o dia é amanhã. Cada dia que passa, não existe essa historinha de que agora é a oportunidade da década, de que agora é o momento. Esquece isso. Cada dia que passa e tu não está investindo, tu está perdendo de ter rentabilidade. Ponto final. A todo momento tem oportunidade. Por quê? Porque a Bolsa de Valores não é somente ações. Se as ações estão caindo, tem outros investimentos que estão subindo. Tu está vendo, presenciando o dólar quase em R$6. Tu está presenciando o ouro nas máximas dos últimos 10 anos. Cruzando a faixa dos R$300 no grama. Entende? Só que a maioria das pessoas só conhece ações, só quer saber de ações, as ações. Por quê? Porque está embriagada com as altas das ações. Então, tu precisa ter um olhar mais holístico. Se tu tiver um ar mais holístico, mais amplo, tu consegue formar a tua magar, montar uma carteira de investimentos que consiga sobreviver, blindar o teu patrimônio das quedas da Bolsa e, mais que isso, alavancar a tua rentabilidade tanto nas altas quanto nas quedas. Tu consegue lucrar independentemente da direção, do humor da Bolsa de Valores. E, basicamente, com isso, a gente respeita a regra número 1 do maior investidor de todos os tempos, que pouca gente presta atenção. Mas a regra número 1 do Warren Buffett, qual é? Warren Buffett é o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo. Ele está sempre brigando ali com o Bill Gates. Hoje ele está em terceiro. E aí, ele tem uma regra, ele é um investidor, tá? E a regra número 1 dele é nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Então, como que eu faço para nunca perder dinheiro? Investindo somente ações? Obviamente não. Obviamente não. Por isso, eu tenho que formar uma carteira de investimentos que me favoreça, que faça eu conseguir investir com tranquilidade, com leveza. Pode a Bolsa estar subindo, a Bolsa estar caindo, não importa. O investidor sempre alto está sempre 12 por 8, tranquilo, não está vendo o dinheiro do seu apartamento que vendeu para investir nas ações, não está vendo aquilo derreter e simplesmente ir por água abaixo. Entende? Então, foca nesse processo quando tu for investir. Resumo, grande resumo de tudo isso. A Bolsa pode cair muito mais. O risco não aumentou. O risco não diminuiu. O risco sempre é o mesmo. Só que agora os preços estão mais baixos. Então, é mais atrativo. Mas a Bolsa pode cair muito mais. Justamente por isso, é hora de começar a investir em ações? A todo momento é hora de começar a investir em ações. Só que nunca, jamais, somente em ações. Também tem que te proteger. Tem que te blindar das quedas da Bolsa. Esse é o ensinamento do maior investidor de todos os tempos. E a maioria das pessoas só querem saber rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Qual o melhor investimento para eu fazer agora? Qual a melhor ação para eu investir agora? Qual que vai bombar? Qual que vai subir? Não, calma, calma, calma. Dá um passo para trás como eu blindo o meu patrimônio. Ok, agora eu busco rentabilidade. É assim que tu ganha dinheiro em longo prazo. sem ter esse processo mental, sem fazer isso, não adianta. Tu pode até ganhar dinheiro por um tempo, mas tu vai viver sempre com dúvida, preocupação, ansiedade, medo, sem saber o que fazer, sempre apreensivo, porque tu vai estar querendo adivinhar o futuro. E se tu quiser adivinhar o futuro, em vários momentos, tu vai, poxa, agora não tem risco, a Bolsa está subindo, eu estou investindo só 10% do meu dinheiro, eu quero aumentar, vou pegar, vou investir tudo, aí vem um bichinho desse e aparece cisne negro e faz as ações caírem 40% em dois meses. Certo, gente, se tu realmente curtiu esse conteúdo, curtiu esse vídeo, se tu ajudou de alguma maneira, tu teve insight, tu aprendeu alguma coisa aqui, o que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem um botão de like, de curtir, de gostei, alguma coisa assim, um coraçãozinho, clica nele, porque assim as redes sociais distribuem esse conteúdo para muito mais pessoas, é a gente assim que consegue ajudar muito mais pessoas a conseguir realmente entender se é melhor investir na Bolsa nos momentos em que está tudo mais tranquilo ou se dá para investir nos momentos onde existe turbulência, o que é melhor fazer? Tem muita gente perdida nesse momento, isso é totalmente natural, eu também já tive dúvidas em relação a isso, então assim tu consegue me ajudar a compartilhar para mais pessoas e tu pode fazer isso diretamente também, se tu conhece alguém que investe na Bolsa, que quer investir na Bolsa, vai lá e compartilha esse vídeo, distribui-nos, os teus grupos do WhatsApp, só não deixa isso morrer aqui, certo? Além disso, me segue no Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, por quê? Porque lá eu faço uma consultoria gratuita toda quarta, 19 horas, como que funciona? Eu entro numa live, certo? 19 horas, toda quarta-feira e eu aguardo chegarem dúvidas e perguntas nos comentários, aí eu vou respondendo com cuidado, com detalhe, todas as dúvidas e perguntas que aparecem ali para mim, todas que eu consigo, geralmente são as primeiras, dificilmente eu consigo responder todas, mas se tu entrar no horário, 7 horas e mandar ali nos comentários, pronto, eu vou conseguir te ajudar e te prestar uma consultoria de forma 100% gratuita, tá? Porque eu não faço isso para ninguém mais, antigamente eu fazia, mas eu não faço isso para mais ninguém, só para os meus alunos, para alguns alunos que ganham gratuitamente, os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alto, eu decidi focar neles, por isso eu parei com as consultorias, além disso, se tu quer realmente receber sacadas exclusivas, conteúdo complementar, que não vai para nenhuma outra rede social, de forma praticamente diária, o que tu pode fazer? Tu pode entrar no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta, Basicamente ele é seguro para o Telegram, é muito mais fácil para eu produzir conteúdo, eu não preciso de luz, microfone, de câmera, nada disso, estou fazendo uma consultoria com um aluno, estou investindo meu dinheiro, estou lendo alguma coisa, tive um insight, eu mando lá para a galera Sempre em Alto, então se tu quer estar na elite dos investidores Sempre em Alto, daquelas pessoas que querem realmente lucrar com a Bolsa em qualquer direção e ter o seu patrimônio blindado contra as quedas da Bolsa, o que tu faz? Se tu está me assistindo pelo YouTube, o link está aqui embaixo, se tu está me assistindo pelo Facebook, o link está nos comentários, se tu está me assistindo pelo Instagram, o link está no meu perfil lá no Instagram, clica lá, clica em Telegram, clica em quero entrar no grupo gratuitamente e pronto, certo gente? Foi um prazer enorme gravar mais esse episódio, esse vídeo do nosso quadro Você Sempre em Alto, a gente se vê em breve, um grande abraço e até mais.